Música Eu também ganhei, olha aí, fizeram o Thiago, morto humano, só adaptar a gente tem, a gente é parecido, eu mando a gente, obrigado Rafael, Rafael, tudo bem, obrigado Música Música Rafael Sanches Ilustrações de Rafael Sanches Queria aproveitar a data hoje, mano, mesmo para todos os desenhistas, que hoje é dia do desenhista, em especial para o Rafa Sanches, que fez uma homenagem para vocês O Rafa Sanches fez um cartão nosso, só que eu esqueci de passar para vocês, obrigado, seu servo, ela Ainda bem que você fez, porque se depender do Denis, meu A ideia de ter uma pluma do Dutu Indy, uma pluma do Dutu Indy, com DVD, com músicas e desenhos, com complementos desse tipo, é uma forma de agradecer Música 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 Música